Você que está cansado Você que está cansado de sofrer E sem forças pra vencer esta batalha Já perdeu a esperança de viver Não vê nenhuma luz na sua estrada Saiba que existe um só caminho Que vai trazer de volta a sua alegria Ele é a fonte do amor É Jesus o Salvador Que vai mudar a sua vida Chega de tristeza e de dor Se entregue ao Senhor Que morreu naquela cruz pra nos salvar Veja o quanto Ele nos amou Que a própria vida não voltou E seu sangue derramou por todos nós Ele está batendo em sua porta E tem a chave da vitória Basta nele confiar Basta nele confiar Você que está cansado de sofrer E sem forças pra vencer esta batalha Já perdeu a esperança de viver E não vê nenhuma luz na sua estrada Saiba que existe um só caminho Que vai trazer de volta a sua alegria Ele é a fonte do amor É Jesus o Salvador É Jesus o Salvador Que vai mudar a sua vida Chega de tristeza e de dor Se entregue ao Senhor Que morreu naquela cruz pra nos salvar Veja o quanto Ele nos amou Que a própria vida não voltou E seu sangue derramou por todos nós Ele está batendo em sua porta E tem a chave da vitória Basta nele confiar Basta nele confiar